Fala galera do canal Kit da Ark. Com certeza vocês já conhecem ou vão conhecer um cara chamado Cuteleiro e é extremamente incrível em fazer artes. Se não acham isso, continuem olhando essas artes que aparecem do meu lado. Pessoal, Cuteleiro faz artes incríveis. Vejam cada uma. E detalhe, ele está fazendo uma arte para ser colocada aqui no canal também. Incrível, né? Então, o que eu gostaria de avisar vocês é o seguinte. Que a partir de agora, na primeira compra, o inscrito que mandar para ele fazer uma arte ganhará um desconto. Vejam esse pequeno pôster que está me cobrindo. É, vocês irão ganhar um belo de um desconto. E claro, que os preços aí realmente foram reduzidos apenas para a primeira compra. E claro, vocês podem entrar em contato com ele ou entrar no nosso grupo do Discord que ele está lá também. Falar com ele diretamente. E é bem fácil. Além do mais, ele aqui fez essa arte lindona que ainda não foi finalizada. Mas quando for finalizada, vai ser uma imagem de tela incrível aqui no canal. Bem galera, esse foi o vídeo. Eu espero que passem lá com o tuteleiro. Mas lembrando, tem que printar que você, inscrito no canal, comentou aqui embaixo, deu o like e ficar inscrito, hein? Entenderam isso? E agora compartilha para o próximo que era uma arte fodona. Tudududududu.